Na cimeira das Nações Unidas sobre as alterações climáticas, a COP22 em Marrakech, também se debatem os possíveis efeitos da eleição de Donald Trump. O polémico magnata, que não acredita no aquecimento global, ameaçou retirar-se do Acordo de Paris. No encontro marroquino, o enviado especial dos Estados Unidos, Jonathan Pershing, afirmou não querer especular acerca do que farão os recém-chegados, mas em cada acordo existem disposições sobre como uma pessoa ou país poderá retirar-se. A nova administração poderá analisar o compromisso e o seu interesse de forma global e decidir como avançar de forma consistente com as suas próprias políticas. É preciso esperar para ver. A incerteza instala-se no momento em que a Agência da ONU para o Clima fez saber que 2016 poderá tornar-se no ano mais quente desde que há registro. Os valores medidos entre janeiro e setembro deste ano apontam para uma temperatura média superior ao recorde registado em 2015. O secretário-geral da Organização Meteorológica Mundial, Peter Italas, diz que se observarmos os primeiros nove meses do ano, já estamos a quebrar recordes e é provável que cheguemos este ano a uma subida de 1,2 graus no nível de aquecimento. Vamos na direção errada se pensarmos nas metas que foram decididas no ano passado em Paris. O Acordo de Paris pretende limitar o aquecimento do planeta a um máximo de 1,5 a 2 graus em comparação com a era pré-industrial. Um abandono dos Estados Unidos, um dos principais poluidores mundiais, poria certamente em causa a meta ambiciosa.